Vamos nessa! Bom dia a todos! Hora de acordar a Peyton! Peyton, acorde! Isso é estranho, ela não tá aqui! Deixa eu ver se o Ashton está no quarto dele! Ashton! Ashton, acorde! Isso é estranho, o Ashton também não está aqui! Barton? Que isso? Mãe? Pai? Pessoal, onde estão? Pessoal! Onde está todo mundo? Acho que estou sozinho! Em casa! Estou sozinho em casa! Uh! Ei, Ashton! Você se importa se eu tocar a sua bateria um pouquinho? Se você não disser nada, acho que isso significa sim! Obrigado, Ashton! O que foi isso? O que foi isso? O que? Olá? Olá! Tem alguém aí? Eston? Quem tá aí? Lobby, sumem! Foi apenas um... Sonho? Restam duas vidas. Restam duas vidas? Brighton, você disse isso? Reston, você tá aqui? Brighton? Pessoal, tem alguém em casa? Ah não, estou sozinha em casa, de novo! Ah não, o lobisomem! Ah não, o lobisomem! Olobisomem! 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 Que servem! Olobisomem! O que eu tenho? Olobisomem! 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 O que está acontecendo? Onde está todo mundo? E por que tem um lobisomem na casa? O que o Paxton está fazendo? Acho que ele está usando um VR Legal, quero ver Vamos lá Ei Paxton, que jogo você está jogando? Paxton? Paxton, você consegue nos ouvir? Paxton? 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 Wyton? Onde você está? Eles não podem te escutar, Paxton O hacker Você está no meu mundo agora Saia da minha casa, hacker Isso não faz nem póssegas O que está acontecendo? Eu te disse, Paxton Esse é o meu mundo Você é um holograma? Eu não posso te contar todos os meus segredos Estou aqui para descobrir os seus segredos Mas você tem que olhar para trás Porque você tem só duas vidas Sem essa, não vou cair nesse babinho Esse é o truque mais velho que existe Uau, realidade virtual Quero jogar Quero jogar Se você trabalhar na terceira vida Todos os seus segredos serão meus Sim, achamos que o hacker está por trás disso Ahn Olá? Paxton Como assim? Paxton Não Uma vida restante Eu só tenho uma vida restante? O que acontece quando eu perder minha última vida? Vamos nessa Ashton, conseguiu se comunicar com ele? Ainda não Eu acho que estou chegando perto Mas quem criou isso é um hacker incrível Bom, acho que devemos apenas se mover Não, espera Eu quebrei o primeiro Firewall Se removermos os óculos Somente ficará presa No mundo de realidade virtual Para sempre O que vamos fazer? Espere, eu acho que consigo acessar E consigo ver o que o Paxton está fazendo pela tela Aqui Deu certo Oh, senhor lobisomem Saia de onde quer que você esteja Paxton, você nos ouve? Sim, Payton Eu posso te ouvir Mas onde você está? Paxton Você está em realidade virtual agora Está brincando? Estou dentro de uma realidade virtual? Um segundo, pessoal Espera, o Paxton disse Espera, eu acho que ele está lutando Paxton, o que está acontecendo? Oh, não é nada É apenas um lobisomem Ele não é difícil Só não deixa ele pular em você Um lobisomem? Uau Pelo que sabemos Tem três criaturas Sim E você tem que derrotar todos Para conseguir sair daí Mas não se preocupe Você tem três vidas para fazer isso Três? Eu estou na minha última Eu nem vi as outras duas criaturas ainda Pessoal, ele está na sua última vida Quê? Você consegue, Paxton Não se preocupe, pessoal Eu vou derrotá-los Eu consigo Espero que não tenha criaturas por aqui Porque não estou Prestando atenção Uau Deu certo Você parece um alienígena Você não me pega Bom, isso foi divertido Mas é fim de jogo Para você Pessoal Eu venci a segunda criatura Só falta mais uma criatura Então eu posso sair daqui Aston, como ele está? Uau Ele acabou de derrotar a segunda criatura Foram dois Falta um Ok, vamos, Pex Você consegue Eu me pergunto o que deve ser Eu tenho que prestar atenção Para que eu veja antes que ele me veja Uau Uau Espera um segundo Você é minúsculo Uau Não Não Uau Uau Não Para Pessoal A terceira criatura pegou Pegou o Pexton Ah não Vamos Pexton Você consegue Você é muito forte Para ser tão pequeno Mas o que acontece se eu fizer isso? É Consegui Eu derrotei as criaturas do Hacker Pexton Pexton Você conseguiu Isso Eu consegui Ao trabalho Pexton Cara Isso foi incrível Como foi estar lá dentro? Eu nunca mais quero fazer isso de novo Uau Isso parece legal Não Bom Bom Aqui vamos nós de novo Obrigado por ser incrível Tchau Vamos lá Keison Eu acredito em você Keison Aqui vamos nós do Min� KID Aliá Tchau Provece Aしました Aしました A calculation Bela